Mas quero saber se os acordos e as conversas... Há quatro anos, uma pergunta é feita pelos brasileiros ainda sem respostas. Quem mandou matar Marielle Franco? Na noite de 14 de março de 2018, a vereadora tinha participado de um evento no centro do Rio de Janeiro, ainda por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Às nove e meia da noite, na rua Joaquim Palhares, um veículo emparelhou ao carro no qual Marielle estava e fez os disparos, que atingiram ela e o motorista Anderson Gomes, também morto naquele dia. Dois ex-policiais militares foram presos no ano seguinte sob a suspeita de serem os autores do crime. Rony Lessa, que teria feito os disparos, e Élcio de Queiroz, suposto motorista do carro. Lessa era vizinho do então deputado Jair Bolsonaro em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os dois detidos também tinham vínculos com as milícias paramilitares que aterrorizam várias regiões do Rio de Janeiro. A condução das investigações é muito criticada, inclusive por associações policiais que em 2019 acusaram o presidente Bolsonaro de tentar intimidar o delegado responsável. Marielle, mulher negra e eleita com mais de 46 mil votos, representava muitas outras pessoas que pouco se vêem presentes na política. Negros, negras, mulheres, membros da comunidade LGBTQ+, moradores de favelas. Seu assassinato chocou o Brasil, gerou homenagens em diferentes países e criou uma onda de outras mulheres negras na política que carregam o legado da vereadora. Ainda assim, a principal pergunta para no ar. Quem mandou matar Marielle e por quê? Maria! 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 Manager! hora! Rome! Transcrição e Legendas Pedro Negri